Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabes Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E é o seguinte, pra começar, eu quero falar sobre a Black Friday. Bom, eu comentei na semana passada que de acordo com vazamentos, na Black Friday, que é hoje, vão ter alguns descontos na loja de itens do game, tá ligado? Geralmente, Epic Games coloca desconto em algum pacote de item, algum conjunto de itens, e não em skins separadamente da loja. E tipo assim, ontem quando a loja foi atualizada, voltou então o pacote Fogo Sombrio, que é uma promoção da Black Friday desse ano. O pacote, como dá pra ver na tela, está custando apenas R$45,00, e nele contém 3 skins, 3 mochilas, 3 picaretas, 3 envelopamentos e mais um gesto embutido. E esse pacote eu sinceramente acho muito lindo, tá ligado? Tem uma skin na versão das sombras, outra skin versão sombria, e uma skin na versão de lava, e eu sinceramente cruto bastante esse pacote. O preço tá muito bom, R$45,00 para todos esses itens, tá valendo muito a pena. Então, se você gosta desse pacote, aproveite essa promoção da Black Friday, realmente tá muito bacana. Lembrando que hoje à noite, quem sabe, a Epic Games possa colocar na loja alguns outros pacotes, conjuntos de itens com desconto também. Então, fique ligado na loja de hoje à noite. E lembrando vocês também que hoje na Black Friday tá tendo uma promoção lá na Stealth, tá? Se você utilizar o meu cupom VAGABS, você vai ganhar R$25,00 de desconto na compra de qualquer controle do site. Então, se você tá afim de comprar um novo controle de Playstation 4 ou Xbox, dá uma conferida no site da Stealth, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo. Tem alguns modelos muito lindos, e aproveite então essa promoção de hoje. E, manos, olhem só. Já que eu falei agora, né, sobre o pacote aqui, Fogo Sombrio, que voltou na loja, uma coisa que eu percebi muita gente comentando, é sobre a injustiça do pacote estar mais barato agora, já que pagou, né, mais caro no passado. E, sendo bem sincero com vocês, isso não faz o menor sentido pra mim. Tipo, só porque você pagou mais caro no pacote no passado, não quer dizer, né, que agora só porque tá na promoção tá mais barato, isso seja injusto. Tem pessoas comentando que querem o reembolso dessa diferença de preço em forma de V-Bucks na conta. E pra mim, né, isso não faz muito sentido, porque se fosse assim, nenhum outro item, né, poderia entrar em promoção na loja, né, com desconto, alguma coisa do tipo. Então, não vejo motivo dessa reclamação da galera, né, mesmo assim, como muita gente tá falando sobre isso, eu acho importante falar minha opinião, né, sobre isso também. E, rapaziada, outro assunto que eu quero comentar é sobre o The Game Awards. Algumas semanas atrás, eu já tinha falado aqui no canal que o The Game Awards, pra quem não sabe, é a cerimônia de jogos que acontece todo ano, vai acontecer nesse ano, no dia 10 de dezembro, ou seja, muito em breve. E já foi anunciado pelo próprio dono de Monsters em uma entrevista recente, que durante a cerimônia desse ano, vai ter algum anúncio, né, bem importante em relação ao Fortnite. Só que o que eu quero falar agora é sobre as três indicações que o Fortnite vai concorrer no The Game Awards. Olhem só o que a Epic Games escreveu hoje no Twitter. Obrigado por pular do ônibus de batalha conosco. Por sua causa, estaremos concorrendo a três indicações para o The Game Awards desse ano. Olhem só, de melhor suporte da comunidade, melhor jogo contínuo e melhor jogo eSports. Então, se você quiser votar no Fortnite em alguma dessas três indicações, né, o link aqui do site eu vou deixar na descrição do vídeo. Só que, claro, né, muita gente já tá reclamando que o Fortnite não merece vencer, principalmente, a indicação de melhor suporte da comunidade. Todo mundo sabe, né, já faz um bom tempo que a galera reclama aí com o suporte da Epic Games e tudo mais. Mas, mesmo assim, né, parabéns ao Fortnite tá concorrendo a essas três indicações, né, como eu disse, se você quiser votar no Fortnite, o link do site tá aqui na descrição do vídeo. E, galera, ontem eu comentei no canal sobre esse teaser que foi anunciado pela Epic Games a respeito, né, do evento ao vivo e eles colocaram o seguinte na legenda. Dica número 87 para enfrentar o Galactus não esqueça só a mochila jato. Então, né, todo mundo já imagina que numa parte do evento a gente vai usar a mochila jato. Mas o que eu quero falar agora é sobre esse número que eles colocaram da dica aqui. Número 87. Bom, a princípio, né, todo mundo pensou que esse número não significa nada, apenas um número aleatório. Mas se eu falar pra vocês que esse número 87 pode ter relação com o evento do Buraco Negro. Exatamente. Porque, como dá pra ver na tela, durante o evento do Buraco Negro, né, do ano passado apareceu aí na tela o número 87 também. Tipo assim, isso pode ser apenas uma coincidência mas a Epic Games poderia ter colocado outros números, tá ligado? Ao invés do número 87, né, que eles colocaram na dica de ontem e esse número apareceu aí na tela durante o evento do Buraco Negro do ano passado. Então eu não acho, né, que seja uma coincidência. Eu acredito que sim, é uma referência ao evento do Buraco Negro. E levando em conta que, como eu já falei no canal, possivelmente depois do evento do Galactus o jogo vai ficar fora do ar durante algumas horas assim como aconteceu, né, no evento do Buraco Negro. Então realmente, né, faz sentido que eles colocaram uma referência aqui do evento do Galactus com o evento do Buraco Negro aí nesse número 87. Mas um detalhe importante, isso pode ser apenas uma coincidência mesmo, pode não significar nada e vale lembrar vocês que durante o evento do Buraco Negro apareceram vários números na tela, não somente o número 87. Então se por algum acaso, nos próximos dias, a Epic Games anunciar, né, outro teaser do evento do Galactus e comentar outra dica com outro número aleatório que apareceu também na tela durante o evento do Buraco Negro, aí sim, né, vai estar 100% confirmado que não é uma coincidência e sim, de fato, uma referência aí dos dois eventos, tá ligado? Mesmo assim, achei um detalhe bem curioso pra comentar com vocês. Será mesmo que a Epic Games pense em tudo isso, colocar referência de um evento do ano passado aí na legenda do teaser do evento de ontem, né, que eles falaram no Twitter, enfim, achei uma parada bem importante para compartilhar com vocês também. E, guris, a outra coisa que eu quero falar pra vocês é que, de acordo com o Leaker Lunakis, eu acho que é assim que se fala, na última atualização massiva, foi removido dos arquivos do jogo as texturas da skin do Magic Cap e também seus desafios. Bom, pra quem não sabe, a skin do Magic Cap é essa skin do cogumelo que foi vazada há um bom tempo atrás, até hoje nunca foi lançada nesse encontro apenas nos arquivos, mas, de acordo com ele, na última atualização, ela foi completamente removida dos arquivos junto com seus desafios. Porque eu já tinha falado no canal também que, de acordo com vazamentos, a skin do Magic Cap, além de ser, possivelmente, uma skin que vai ser lançada na loja, vai ser um novo NPC que vai aparecer no mapa, né, quem sabe no futuro ou até mesmo já na próxima temporada. Porque foi encontrado desafios que vão ter relação, né, com esse cogumelo. Só que, aparentemente, tudo isso foi removido dos arquivos do jogo e pode ser, então, né, que a Epic Games desistiu dessa ideia e esse NPC e essa skin do cogumelo não vão mais ser lançados no futuro do Fortnite. Mas também tem outra possibilidade que eu acho que é mais provável, né, acho que todo mundo sabe, que geralmente, quando alguma skin é removida dos arquivos, logo depois, ela é, de fato, lançada dentro do game. E eu não acho que a Epic Games iria desistir dessa ideia, tá ligado, do nada. Então, eu acredito que sim, essa skin foi removida dos arquivos porque ela pode ser lançada muito em breve. Então, por isso, achei importante, né, falar sobre isso aqui no vídeo. Pode ser que esse cogumelo vai ser lançado em breve ou, de fato, a ideia, né, foi completamente, digamos que, jogada no lixo aí pela Epic Games e nunca mais vai ser lançado no jogo. Mas o meu palpite é que vai ser lançado já na próxima temporada. Por enquanto, claro, nada confirmado. Se tiver outras informações no futuro, eu comento aqui no canal com vocês. Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. Deixe nos comentários o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, o que você achou e da referência que a Epic Games colocou aí na dica número 87, né, que apareceu o mesmo número aí na tela durante o evento do Buraco Negro. Você realmente acha que é uma dica, que é uma referência ou apenas uma coincidência? Enfim, né, comenta a sua opinião sobre esse assunto aí. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezinho maroto porque não custa nada e me ajuda muito. E também mande para os seus amigos para todo mundo ficar ligado em mais notícias, assuntos interessantes do Fortnite. Então é isso, manos. Aquele abraço. Se vemos no próximo vídeo. Valeu, falôs e eu fui! Tchau, 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 tchau.